Fala galera do Nois Nerds, tudo bom? Aqui é o Cris, o Cris Eba. Eu tô aqui trazendo uma entrevista bem diferente do que a gente tá acostumada. Eu tô com a Daniele Pioli, que é character designer e ilustradora. Tudo bom, Dani? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Conheci ela na Comic Con, naquela área dos artistas independentes. Quem vai na Comic Con é uma área muito legal de ir, super recomendo. Tem o trabalho dela, tem o trabalho de várias pessoas. A gente acha muita coisa legal. Então se você for, vá. Não só na Comic Con, né? Deve ter outras feiras, não tem? Que vocês expõem, que vocês... Tem outras feiras, tipo FIC, mas acho que em São Paulo essa é realmente, quer dizer, no Brasil inteiro essa é a mais forte, mas acho que em São Paulo é só essa mesmo. Legal. Então, Daniele, ou Dani, tem problema? Dani, Dani tá bom. Bom, o primeiro ponto que a gente sempre faz aqui pra todo mundo no blog é assim, como você começou nisso? O que te inspirou? Quem te levou a isso? Como despertou essa sua paixão aí por desenhar? Tá, acho que se você perguntar pra qualquer ilustrador, acho que todo mundo vai falar a mesma coisa, que desenhou desde pequeno e nunca parou, né? Entendi. Essa é a história mais ou menos meio que similar pra todo mundo. Mas assim, eu gostava muito de animação da Disney. Só que eu nunca parei pra pensar. Todo mundo aqui no blog é assim, ah, é Turma da Mônica, é Turma da Mônica, é Turma da Mônica. Eu só lia Disney. Eu me sinto tão mal. Que bom que eu tenha alguém aqui da minha turma. Mas eu gostava de Turma da Mônica também. Eu era muito fanática por Disney, mas eu nunca parei pra pensar que precisava de uma pessoa. Uma não, um monte de pessoa, mas eram pessoas que faziam aquilo, né? E eu tava sempre desenhando e tal. E minha mãe meio que deu uma incentivada de tipo, por que você não vai fazer um curso de desenho? Você gosta tanto de desenhar, né? Por que você não vai atrás? E por que pode virar uma profissão? E eu nunca pensei que isso podia virar uma profissão. Mas sabe criança que não quer mais nenhuma responsabilidade? Tipo, a escola já tá bom. Eu não fui fazer. Não fiz. Mas ela sempre deu aquela incentivada. E aí eu fui resolver desenhar, tipo, quando eu tinha que entrar na faculdade. E ainda assim, na hora que eu entrei, eu fiz design gráfico. E aí ainda assim eu não sabia, né? O que eu ia fazer. Mas durante a faculdade eu comecei a me interessar mais por animação mesmo. E aí que veio o design de personagem. Eu que quero, tipo, a ideia era desenhar pra animação. Entendi. Mas assim, eu faço ilustração pra várias outras coisas também, mas animação é tipo o que eu mais gosto. Entendi. E qual desenho da Disney que era o seu predileto? A Pequena Sereia. Eu tenho uma irmãzinha que ela é 11 anos mais nova do que eu, assim. E tipo, ela era viciada em Pequena Sereia. Eu sabia cantar todas as músicas. Eu sabia os diálogos. Em português e inglês, porque ela não bastava ter em português. Tinha que ter em inglês. VHS ainda, tá? Já tô dela. Isso. É, mas a gente assistia em VHS também. Assistia antes de ir pra escola, depois que voltava da escola, também. Todas as falas decoradas. Conversava com a TV. Tipo, falava junto. Nossa. Começou a cantar, acho que eu canto junto, assim. É, não sai da cabeça mais. Uma vez você decorou, já era. E depois da Pequena Sereia veio a Bela-Fera, depois veio o Rei Leão, da Aladim, depois veio o Rei Leão. É, Rei Leão também foi um muito marcante pra mim. Até hoje eu acho que é tipo um dos filmes que eu mais gosto, Rei Leão. Tá animada com o live action que vai sair? Tô. Um pouco de medo também, mas eu tô tentando pensar positivo. A Disney tá acertando, então vamos botar uma fé. Tem que ser bom, né? Tem que ser bom. Maravilha. Deixa eu te perguntar outra coisa. Além de desenho, de ilustração, assim, o que te diverte? Você joga videogame? Videogame eu jogo, mas não é tipo o meu... Eu não sou tão boa nisso. Então, tipo, eu não fui tão atrás de fazer mais vezes. Eu gosto muito de ver filme e... Bom, Netflix, né? Basicamente. Série, filme. E eu gosto muito de música também. E eu sempre gostei muito de música e eu sempre achei que eu ia, né? Estar numa banda. Então, tipo, eu comecei a aprender a tocar e tal, quando eu era adolescente. Mas aí, como eu comecei a focar muito no desenho, deu uma parada. Você tocava o quê? Hã? Você tocava o quê? Guitarra. Legal. Mas era, tipo, eu queria tocar punk, assim. Então, tipo, eu não aprendia de verdade. Eu só precisava de saber power cord e pronto. Três acordes, né? Pronto, já sai Ramones, sabe? Ramones, daí quatro acordes você toca Green Day, Sex Pistols... E já tô feita. Pronto. Acabou. Descovers bons de punk. Exatamente. Com cinco, você toca raios, amigos. E aí, assim, hoje eu quero pegar e aprender direito, né? Mas aí já tem aquele... você tem várias outras coisas pra fazer, né? Daí, tipo, eu tenho que ficar encaixando. O que mais que eu gosto? Eu gosto de livros, eu gosto de ler também. Livros, especialmente se for de terror. Gosto muito de coisas... É, gosto muito de coisas de terror. Filmes de terror são sempre meus preferidos e pode ser o mais horrível do mundo. Eu vou gostar porque é de terror. E filme de terror você também assiste, não? Amo, amo muito. Você conhece o canal Mais Que Horror, do Maxon Lima? Não, preciso conhecer, então. Deixa eu passar, o Maxon é um super amigão nosso, o melhor canal de terror que tem na internet, assim, ele fala de games e filmes, às vezes de livros, assim. Ah, da hora. Eu moro de terror, assim, eu sou um cara que eu sou super assustado. Todo mundo me... Jura? É, a gente jogou o jogo do Sexta-feira 13, lá tem vários memes de eu tomando susto, assim. Mas eu assisto toda semana o canal do Maxon, porque eu acho incrível a paixão que ele tem pelo assunto, assim. Então eu preciso conhecer. Estou me arriscando. Aham. É uma coisa que você meio que acostuma. Eu meio que cresci assistindo filme de terror. Para mim nunca foi assustador. E, quer dizer... Você acostuma, acho, né? Quem é que é o seu monstro predileto? Gostava muito do Freddy Krueger. De infância. E eu assisti ele muito pequena. E continuei assistindo, assim. Cresci assistindo e, tipo... Você gostou do desenho do Freddy Krueger também, não? Ah, eu não lembro. Eu sempre fui meio... Para desenhar, sempre fui mais para o lado fofo, assim. Nunca consegui desenhar coisas muito assustadoras, muito violentas. Não saem direito. É, seus desenhos têm um toque bem meigo, assim. É bem... É. Não pode abraçar os seus desenhos de tanta sensação. Eu não sei fazer o assustador. Eu até queria fazer alguma coisa mais medonha. Se ele não sai, não consigo se estudar mais sobre isso. Ah, que legal. E o que você viu de bom recentemente no Netflix, Jaquia? Seu vício. Ah, Netflix. Deixa eu ver. Eu tô assistindo... Não. Um mais legal ainda. Eu terminei aquele La Casa de Papel. É um... É espanhol. E eu assisti, tipo, muito rápido, assim. Foi... Preciso ver o próximo. Isso. Na verdade, não é banco. É uma casa... É uma... É uma fábrica de dinheiro. Tá. Então, eles não estão roubando dinheiro de ninguém e tal. É... Eu achei muito legal. O que mais? Ah, tem muita coisa na Netflix, né? Dark também eu achei muito bom. Dark falou. Tá na minha lista. Muito bom. Tem gente que não... Eu não sei se não entendeu ou se realmente não gostou. Porque, né... Pode gostar, pode não gostar. Mas é tipo... É complexo. E é em alemão. Então, tipo... Você tem que prestar muita atenção. É, não dá pra você ficar dando aquela enganada com o inglês, assim. Não, isso não tem como. Mas é muito interessante. Que é um assunto que me... Que me pega muito, assim. Porque é sobre viagem no tempo. E meio que uma ciência meio... É... Meio doida. Eu gosto bastante. Falando em inglês, eu reparei nos seus vídeos do YouTube que você faz... Você tem o seu Patreon em inglês, seu canal no YouTube em inglês, seu Instagram. E seu inglês é muito bom. Você fala muito bem. Obrigada. Você mora de fora já ou é só de estudar mesmo? Não. O máximo que eu fiquei fora foi um mês. Que não me ajudou em nada, assim. Tipo, em questão de inglês. Porque um mês é muito pouco, né? Mas eu acho que é tipo de treinar mesmo. Treinar o ouvido. E como eu comecei a fazer os vídeos, também eu tô treinando a fala, né? Pra falar mais fluente, mais fluido. Não, é que... Mas obrigada. Achei super bom. Obrigada. E falando já no seu canal do YouTube. Pra quem curte ilustrar, eu vi que você tem lá um monte de aulas. Conta um pouco do seu trabalho hoje. Que no YouTube tem lá o Quick Tip Monday, que eu vi. Que é a dica de segunda. Tem várias dicas de como desenhar cabelo. Eu vi alguns lá. Na verdade, as dicas, elas começaram... Acho que foi em 2016, ano passado? Não, 2015. E agora eu tô confusa. Não, ano passado foi em 2017, né? Confundi mais ainda. Então foi em 2016. Eu comecei a dar dicas, tipo, no Instagram. Eu não fazia vídeo ainda. Mas pra falar... Eu posso juntar um monte de coisa que me ajudou, sabe? Coisas simples, curtas. Que nada... Um tutorialzão, nada. Só coisas simples. Que me ajudaram. E, tipo... Pode ajudar outras pessoas que estão começando, né? E aí eu comecei a dar essas dicas pelo Instagram e Facebook. E aí... Na minha lista de e-mail eu também dava. Porque eu tenho uma lista de e-mail que você assina e recebe, tipo... Novidades e coisas do tipo. E aí eu tava dando essas dicas uma vez por semana. Daí eu pensei... Podia dar uma evoluída, né? E se eu fizesse vídeo delas? Aí eu comecei a fazer esses vídeos. Mas, assim... Você com certeza sabe o trabalho que dá pra fazer vídeo pro YouTube. E, assim, além de eu ter que criar a dica, eu tinha que gravar, colocar a voz... E eu que fazia a música, eu que tocava a música... Que legal! Então, tipo... Que fica no fundo, né? Então, tipo, tudo eu fazia. Aí meio que ocupava a minha semana já o negócio. Aí eu meio que dei uma parada. Mas eu queria continuar. Se eu conseguir pensar em mais dicas também. Mas, assim, eu tô com tanta coisa, tanto projeto que eu quero continuar. Que eu quero começar. Que eu quero continuar fazendo. Que eu não sei onde que eu vou encaixar, sabe? Então, eu não sei se eu vou continuar fazendo tão em breve. Mas tá lá com o guardadinho. Quem quiser pode ver. Mas tem lá. Tem, eu acho que... É, eu acho que tem, sei lá, quase 20 vídeos. Tem bastante conteúdo já. Dá pra... Dá pra aprender. Dá pra aprender. E esses projetos novos? Você tem uma coisa que você pode contar pra gente que você tá fazendo? Já ou é segredo? Ah, é meio que segredo, na verdade. São coisas minhas, mas eu não quero falar, sair falando, porque ainda tá num projeto, numa etapa, né? Muito inicial. Então, assim, se não der certo, vai ser tipo uma promessa não cumprida, sabe? Mas eu tenho muita coisa aqui, tipo quadrinhos, coisas mais impressas, assim. Tipo, não que eu não tenha coisa impressa, né? Tenho livro pro caramba. Mas coisas com mais história. Entendi. É, coisa que eu quero... tô com planos de fazer. Maravilha. Isso que eu ia te perguntar dos livros também, que eu vi na CCXP, tinha uns livros que eu achei super legais, que eram, tipo, Mulheres da Física, Mulheres da Biologia, Mulheres da Química e... Isso. Como é que você escreveu? Você que escreveu, alguém escreveu, você ilustrou? Como é que funciona isso, essa parte de ilustração de livro, assim? Porque eu acho que muita gente, às vezes, vê, né? Principalmente, eu tenho um filho pequeno, assim. Você vê, o livro, basicamente, é ilustração, assim. É. E é, tipo, como é que chega nisso, assim, entendeu? Você nunca tinha pensado nisso antes, até ver seus livros, começar atrás do trabalho, assim. Como é que funciona isso? Alguém escreve, você desenha, você desenha, você escreve em cima. Como funciona? Então, esse projeto, especificamente, ele... Eu fui chamada pra fazer com... Já tinha escritora e ia ser um projeto do Kickstarter. É americano. Sim. O projeto inteiro é americano. E aí, eles lançaram no Kickstarter e, tipo, foi muito, muito bem sucedida a campanha. Fez, acho que, tipo, mais de 200% do valor inicial, né? Que eles estavam pedindo e tal. Aí, eu pensei em trazer, né? Pra Comic Con. Aí, eu fiz uma impressão aqui, porque ia sair muito caro fazer lá e trazer, né? Muito caro, né? E a impressão aqui também é cara, se você for imprimir em menor quantidade. Então, tipo, eu tive que mudar o formato do livro. Tipo, não o formato, mas os papéis, a capa. Tive que dar uma modificada pra ficar mais em conta. Porque eu não fiz nenhum tipo de crowdfunding pra nenhum dos meus livros. Então, tipo, tudo saiu do bolso. Então, é meio complicado, porque, né? As coisas ficam caras. E onde a gente... Quem quiser, onde pode achar seus livros? Tem livraria? São online? Então, é comigo direto. Tenho... No meu site, eu tenho a parte de lojinha que eu divido pra Brasil e fora. São duas lojas diferentes. A daqui é a Ilúria. E aí, lá tem os meus livros que são, tipo... Eu tô com eles aqui, posso mostrar? Ótimo. É muita propaganda, assim. Até hoje a gente só falou do seu desenho e ninguém viu o seu desenho. Tá, beleza. Se bem que a gente... Vou colocar aqui depois o YouTube, o Patreon, o Instagram, o Facebook. Bom, obrigada. Ótimo. Então, os livros... Os meus, tipo... Esses livros que eu fiz de dica, esses são de dica, volume 1, volume 2. E os quadrinhos, que são tirinhas, né? Eles são... Cada página é uma tirinha diferente. Também, volume 1, volume 2. Lá você consegue achar, na minha loja, né? Que a gente vai deixar o link aí, claro. Esse aqui... Esse aqui é do Mermaid, que é tipo um desafio de maio pra você desenhar uma sereia por dia. E aí eu fiz uma compilação dele, de todas as minhas sereias, e fiz um livrinho. Só que tipo... Tipo uma zine, vai. Porque é formatinho diferente, né? Por que maio? Porque rimava com Mermaid. Mermaid, é. Mermaid. Mais um motivo de maio ser o mês mais legal do ano, como eu digo sempre aqui no... É o mês do seu aniversário? Também! É o mês do seu aniversário. Tem May the 4th, que é o dia do Guerra das Estrelas. É, verdade. Tem o dia da toalha. Eu fiz um post aqui pra trás, depois eu te mando... Por que que maio é tão legal? De todas as coisas legais de maio. Tem aniversário máximo. Devia ser o ano inteiro o mês de maio, então. Podia. Se eu ficar velho muito rápido. Tem essa também. Verdade. Vamos pôr pro próximo. Pro próximo livro. Tá, mais um livro. Esse aqui é... Esse é do ano de 2016 também. Que é só de sketches. E... Ele eu não fiz um volume 2 dele. Mas ele também tá lá. Pra quem quiser. Aqui no fim é legal que tem um monte de olho, pés... Boquinhas... Você posta bastante dessas coisas no Instagram, principalmente desses sketches. E assim, eu tenho a impressão que muitos deles são meio autobiográficos. É isso mesmo? É. São. Que nem as minhas tirinhas. As minhas tirinhas, elas são bem autobiográficas. É tipo coisas que acontecem comigo. Coisas que passam na minha cabeça. E aí eu preciso expor de alguma forma. Em vez de fazer textão. Daí eu faço um desenho. Mais fácil, né? Inclusive descobri que você é super fã de carnaval. Assim. Que você se joga na sapucaí. Assim. Você não viu. É porque você não viu. É. Eu odeio. Mas tipo... Esse carnaval que eu tava tentando fugir. Eu fui pro sítio da minha família. E eles fazem tipo carnaval... Mas... Antiguinho, assim. Sabe? Com marchinha e tal. E eu me vesti de chiquinha. Você não... Você não imagina como que fiquei linda de chiquinha. Eu posso até te mostrar a foto. Muita gente vai pedir o link dessa foto. Então. Ela não... Não tá voltada. Lógico. Não. Coisa queima o filme e a gente não posta. Não. Mas eu vou mostrar. É engraçado. Inclusividade do Nós Nerds aqui, pessoal. Essa foto nunca foi postada. Detalhe. Detalhe pro dente pintado. Muito boa. Ficou sensacional. Mas é tipo o máximo que eu me divirto de carnaval. Porque o resto... Tô bem de boa. Que legal. Ah, e os livrinhos das meninas. Então, aí... Esses livrinhos... Eu ainda vou colocar no... Pra vender. Mas é... Na minha loja. Mas tipo... Só tem em inglês. Não tem versão em português. E ele... Acabou ficando de capa mole. O original é capa dura. Mas não... Não muda nada o conteúdo. Assim. É exatamente igual. Deixa eu pegar uma ilustração. Não, eu lembro de folhear. Eu achei super legal, assim. Tem... Tem Marie Curie. Tem... Que justamente quem você acabou de... Não. Não, não era. É... É a Lavazinha. É a Lavazinha. E... Ixi, eu acho que tá em outro livro. Cadê ela? É super legal, assim. E é super... Instagram Power, né? Que hoje em dia as mulheres estão super em alta. É... Tipo, super... Esse é o assunto, né? É. Todo lugar. Aqui, ó. Ah. Dá pra ver? Dá, dá. E tem... Até que tem bastante texto, mas... Mas não fui eu quem escreveu e... Não fiz nada com o texto, só... Eu coloquei o texto, mas tipo... Não escrevi absolutamente nada. Mesmo porque... Ciência e eu. Né? Tipo, eu aprendi muita coisa fazendo livro, inclusive. Como é que fala uma coisa dessa? A pessoa fala assim, ó. Preciso de uma ilustração sensada. Você faz alguns sketches. Aí a pessoa fala, ah. Aumenta o nariz. Muda a cor do cabelo. Sei lá. Deixa mais fino. Mas como que é um processo desse? Até pra gente entender, assim, quem... Quem tá entrando na área. Quer conhecer. É... É basicamente isso. É... Pra esse texto, eu não recebi o texto antes. A moça que tava em contato comigo, né? Ela falava pra mim o que ia ter. Tipo, ó. É uma menininha. Que é a menininha da capa. Que é a menininha curiosa. Que vai fazer um monte de perguntas. E a gente quer mostrar as mulheres. Eu acompanhei meio que o processo criativo disso. Porque ia ser contado de uma outra forma e tal. E... Mas assim... Eles perguntavam minha opinião também. Como ilustradora. Tipo, o que que eu achava que ia ficar melhor. Mas... Não é meu projeto. Então... Eles mandavam pra mim, ó. Vai ser assim. A gente quer uma menininha assim, assim, assim. Ela... Tipo, não é pra ter um... Uma etnia específica. Eles estavam bem preocupados nisso, sabe? Não ser uma menininha branca de olho azul, sabe? Você não sabe dizer de onde ela é. E... E aí que ia mostrar as mulheres. E aí eu fiz vários sketches da menininha inicialmente. Porque eu sabia que ela ia ser a principal, né? E aí a gente escolheu a menininha. Escolhemos as cores. Ótimo. Tanto que até as roupinhas. Em cada um. Ela tá com uma roupinha diferente. E eu fui fazendo o design de cada roupinha. E eles aprovavam ou não. Também tem isso. Se eles não aprovam, eles falam, ó. Em vez de fazer essa camiseta, sei lá, chadrez, faz listradinha. Daí eu fui lá e fiz listradinha. Então é assim. E vai e volta. Sempre um vai e volta. E... E aí conforme... Iam fechando as páginas, eles me mandavam o que ia ser em cada página. O que ia precisar. Mandavam referências. As fotos das mulheres. Fotos de todos os instrumentos que elas usavam, né? Tipo, tem... Tem coisas... Ah, sei lá. Tem um monte de coisa aqui. Tem um monte de laboratório. Exatamente. Coisa de laboratório que eu sabe. Eu nem... Nem sabia que existia. Tem um negócio gigante aqui. Cadê? Tô vendo os cromossomos aí. Esse é de biologia, é isso? É. Esse é de biologia. Enfim, eles sempre ficavam me mandando bastante referências. O que eu tinha que adicionar, né? Olha o tamanho desse equipamento, tipo... Ai, cadê ela? Sabe? Tipo, um bagulho gigante pra medir... Ai... Eu nem lembro mais o que que era. Era coisa de... Uns átomos e... Nossa, gente... Comprem o livro e descobram que máquina é isso e quem a inventou. Isso. E pra que que servia? O que que ela media? Exatamente. Não vamos dar todas as dicas. Você já dá muita dica. É verdade. É verdade. As pessoas têm que se virar um pouquinho também. Exatamente. Senão você fica dando peixe e não ensina ninguém a pescar. O pessoal tem preguiça de pesquisar no Google hoje em dia. É verdade. É tão simples. E aí o processo é esse. E aí conforme eu vou fazendo, eles vão... Ah, dá pra diminuir um pouco o nariz. São tipo... É assim mesmo. Foi longo o processo assim de mandar. Foi. Foi. Eu comecei mais ou menos no meio de 2016 e eu terminei pouco antes da Comic Con, assim, não muito antes, porque tipo, tinha que mandar... Caramba. Projeto longo. Por aí. É. Foi longo. E você desenha com o quê? Você usa nanquim, lápis de cera, canetinha, Photoshop? Eu sei que tem umas canetinhas que você, tipo, desenha como se fosse num tablet, assim, e vai ilustrando. É. Tem... Eu tenho vários tipos diferentes de coisas que eu gosto de usar. Mas, assim, trabalho mesmo, que normalmente, quando você vai fazer pra cliente, eles querem as coisas muito rápido, tipo... E fácil de ajustar e alterar. Então, digital é o que cliente prefere, normalmente. Então, aí é Photoshop. E Photoshop aguenta, tipo, arquivos maiores e tal. Esse outro, que é uma outra opção pra isso, é o iPad Pro. O iPad Pro, você consegue também desenhar nele e tal. Mas, assim, pra arquivo grande, ele já não serve. Então, é, sei lá, coisa menor ou coisa mais pessoal, que é o que eu tô fazendo. Que facilita de trocar da camisa xadrez pra listrada, não precisa desenhar tudo de novo, colorir. Isso. Exatamente. Tá desenhando, espirrou, assim, fez... Opa, volta. Dá um Ctrl Z e resolve. É, então, esse negócio também de viciar no Ctrl Z não é bom, porque daí você passa pro papel e não existe o Ctrl Z, porque você para de pensar antes de fazer as coisas. Ah, depois é o Ctrl Z. Mas, se você não pensa antes de fazer as coisas e você vai fazer isso no papel, não tem o Ctrl Z. Então, esse vício de poder fazer à vontade e voltar o quanto quiser, às vezes prejudica. É, mas, assim, eu gosto bastante também de lápis e caneta, papel normal, é, não, nunca deixaria de desenhar com isso. Porque tem vezes, meu, que eu, falta a textura do papel, sabe, do lápis no papel. E, sei lá, faz falta, faz muita falta. Eu gosto bastante de canetas também, markers e tintas. Eu gosto muito de brincar com tintas também. Eu gosto de usar tudo, basicamente. Você sai de casa com um bloquinho, assim, sempre embaixo do braço, pra, no ônibus, na fila dentista, pra lá, rabiscar. Olha, eu já fui, eu já fui muito mais, assim, eu ando meio preguiçosa nesse quesito. Porque, eu não acho que não é nem preguiça, mas é, tipo, o fato de eu estar num lugar que tá acontecendo muitas coisas ao meu redor, eu não consigo me concentrar direito. Daí eu prefiro pegar um livro e ler do que desenhar. Antes eu tentava muito, ia pra todo canto com um sketchbook e tentava desenhar. Mas comigo não funciona tão bem, assim, eu faço um desenho muito tosco ou simplesmente não sai, sabe? Entendi. Mas eu... Num cantinho, tranquila... É, eu tenho que tá mais tranquila, eu preciso estar com a mente mais calma. Se tem muita coisa, sei lá, né, muita coisa, tipo, chamando minha atenção, aí já estraga, já não consigo. E eu reparei aí você mexendo, eu reparei que você tem uma tatuagem no braço, foi você que desenhou e pediu pra alguém tatuar, ou como que rolou? Você tatua também? Olha, eu não tatuo, mas eu já considerei muitas vezes comprar a maquininha e me jogar pra ver. Mas, tipo... Falta voluntário. Gente, se vocês quiserem uma tatuagem... Não, não façam isso. Espera um pouco. Nossa, eu tenho muito medo, na verdade, de fazer alguma coisa permanente em alguém. Tipo... Tatuagem não tem andu mesmo, né? Não tem uma maquininha. Não, não. E não tem nem como amassar a pele, jogar fora e colocar outra. Não, esquece. É aquilo e é aquilo. É muita pressão, mas eu tenho vontade, sim. Agora, a minha tatuagem, essa daqui que foi a que você viu, não foi eu que desenhei. Mas essa daqui foi, das luas. Que legal. São as fases da lua com o mar dentro. Que legal. Aí essa eu desenhei e o tatuador deu uma ajustada nas ondas. Ele fez umas ondas mais bonitinhas, que as minhas não estavam tanto. E tem umas mãos na perna que também, não foi eu que desenhei, mas mais ou menos, assim. Eu... Foi meio que um combinado mesmo e dele também. Quatro mãos, assim. É. E... Mas eu gosto de tatuagem. Eu... Isso aqui, né? Tem que ir aos poucos. Verdade. E falando em desenhar, eu tenho no seu Instagram um negócio que eu acho muito legal, que você faz uns desenhos de um minuto, assim. Que você pega a foto e faz um desenho... É um minuto mesmo, assim. Você pega no cronômetro ou é mais ou menos, assim? Não. Eu deixo o cronômetro do celular rodando e dá um minuto. Não tenho nem como continuar, porque o barulho é muito chato. Daí eu já paro. E é um exercício legal pra quem desenha isso, de desenhar de velocidade, assim? Ou é mais uma coisa sua? Não. Não. Realmente é um exercício muito legal. E um minuto é muito ainda, inclusive. Porque quando você tá olhando uma pose, você observa muitos detalhes que não são necessários pra você desenhar aquela pose, pra você passar a mensagem daquela pose, pegar a essência da pose. Isso é meio que uma coisa de animação, também. Que animação, você tem que passar a mensagem muito rápido, né? É tipo frames. Então, os animadores estudam muito isso, que é o gesture. É o desenho, tipo, o mais rápido possível. Que a pessoa já entenda com poucas linhas, poucos detalhes. Quer dizer, nenhum detalhe. Mas super simples, assim. Então, esse exercício é muito bom pra você observar e conseguir ver aquela pose e passar pro papel a mensagem dela, a história dela. Mais do que linhas e detalhes. Que legal. A gente já vai voltar pra esse assunto de desenho de um minuto. Eu tenho uma última pergunta que você falou de animação. Você falou que você gostava muito. Você chegou já a trabalhar com animação? Você tá buscando? Tem mercado pra isso no Brasil? Porque, assim, lá fora a gente vê. Tem Pixar, tem Dreamworks. Tem um monte de estúdios fazendo bastante coisa aí que toma muita gente. No Brasil, eu sei que, sei lá, faz tempo que a gente não vê alguma coisa feita aqui. Eu já trabalhei com animação, mas foi um período muito curto e foi série. Série do Carrossel, eu nem sei se saiu no fim. Era pro SBT. Não sei. O meu Carrossel que eu vi era aquele original, assim, que veio do México. Mas aí teve a versão brasileira, né? A Maísa fazia. E aí, essa animação era baseada nesse Carrossel brasileiro. Então, tipo, se não saiu, eu entendo o motivo, sabe? Mas, enfim. Eu trabalhei naquele projeto e aí já saí. E aí eu não trabalhei mais em animação. Mas é uma coisa que eu gosto. É... Muito. Mas eu meio que... Onde eu estou agora na minha carreira, a minha ideia é fazer mais coisas minhas do que fazer projeto dos outros. Vai, tipo... Trabalhar pra outra pessoa, né? Desenvolver você mesmo, ter mais liberdade criativa sobre o que você tá fazendo. É. É tipo eu ser o estúdio, sabe? Então, tipo, eu faço as minhas... Eu faço meus projetos em vez de trabalhar pro projeto dos outros. Mas, assim, não digo que eu negaria trabalhar numa Pixar na Disney. Não, obviamente. Mas... Mas, sei lá. Acho que o momento que eu tô agora é mais esse, sabe? Não, e as coisas que você fala... Já falei uma vez, eu falo de não, são muito legais. Obrigada. E depois eu vou colocar aqui o print que eu comprei. Tá autografado. É de uma... É tipo roller derby, assim. Aquela patinadora com o negócio na cabeça. Eu patino. Eu achei super legal aquilo. Eu me apaixonei no desenho. Eu falei, nossa, é esse, assim. Eu acho que você foi uma das poucas pessoas que comprou esse print. Porque eu acho que ele é muito específico, né? É, é um gosto super específico, assim. É. E me lembrou também... Teve aquela série Glow do Netflix, também. Nossa, muito bom. Tem uma pegada muito forte daquilo, assim. Eu não sei, 80, assim. É, verdade. Então, achei muito legal. Mas, voltando ao desafio, né? Antes da entrevista, eu falei pra Deus. Eu sou um cara, assim. Eu não sou muito dotado artisticamente, né? A única matéria que eu praticamente quase bombei na escola foi educação artística. Mas... Mentira. Eu tô... É, não cheguei a repetir de ano, porque repetir de ano em educação artística é complicado. Mas, assim, eu sofria na aula. Sério? Demais. Mas, eu vi os seus vídeos no YouTube. Eu tô acompanhando o seu Instagram. Eu tô lá no Patreon. Eu tô cheio de dicas. Eu tô comprando o meu quadro e eu vou fazer o seguinte. A gente vai fazer um desafio de três imagens. Eu vou passar a imagem pra ela. Aí, a gente vai contar um minuto. Se for que um minuto é muito, a gente pode fazer 40 segundos, se você quiser. Tá bom. 40 segundos... Não. Querer não é nem querer. Mais um minuto também. Eu vou tocar o cronômetro e vou falar para. Entendeu? Beleza. Estou com o meu lápis aqui, semi-apontado, porque eu não achei um apontador aqui. Escolha a sua ferramenta. Tá. Deixa eu ver. Eu vou pegar um lápis também, então. A gente vai mostrar pra vocês o desenho e aí a gente vai decidir quem foi o campeão aqui. Você tem medo. Não, fica tranquila. O primeiro tema, eu não vou falar ainda quem é o personagem, mas assim, eu sou super fã de Star Wars. Então, eu vou passar uma imagem de Star Wars. Tá. E depois eu vou passar uma imagem da personagem da minha série de TV favorita. Né? E depois eu vou passar um desenho que é a única coisa que eu sei desenhar pro meu filho, assim. Então, a última é roubada porque eu já tenho uma super experiência nesse tipo de coisa. Já tá no subconsciente, né? Então, assim... Pra fazer de olho fechado. Como deve ser o desempate, assim, então eu já deixei e puxei a sardinha pro meu filho. Ah, tá bom. Voltamos magicamente aqui pela mágica da edição e eu vou mandar a imagem de um dos meus personagens prediletos de história. Eu tenho dois prediletos, assim, um é um personagem masculino e um é um feminino. Você tem preferência? Não, escolhe qual você achar que é o melhor. Se você quiser, você desenha a menina e eu desenho o menino. Não, vamos desenhar o mesmo. Vamos desenhar o mesmo? É, senão não tem como comparar. É, bom, tem razão. Então, peraí. Pode escolher o que você... Bom. Eu vou jogar aqui. Deixa eu ver se chega. Espero... Acho que vai dar certo aqui de mandar a imagem. Tá, recebi. Recebi. Então, vou mostrar a imagem aqui depois pro pessoal. É o Tchubá, entendeu? Que eu acho um dos caras mais legais do Guerra nas Estrelas, presente em quase todos os filmes. Estou puxando. Deixa eu ver se consigo abrir ele. Eu consigo abrir ele, sim. É. Eu não sumi aí, né? Não, não. Ah, beleza. É porque eu vou deixar ele grande aí na tela, até aí eu conseguir desenhar melhor. Então, vamos lá. Pronta. Vou começar. Valendo. Um minuto. Fechou. Vamos lá. Derruba o lápis. Quer começar mostrando ou é o primeiro? Junto, vai. Vamos mostrar junto. Um, três, dois, um. Ó, o seu ficou mais legal. Meu Tchubá parece o primo It da família Adams. É, vamos escolher ele da próxima vez. E pra você ver, eu tenho um sério que eu vou desenhar a boca, ó. Pera. Um sorrisinho. A boca do meu tá com os dentinhos pra fora. Não, não. Não, valeu. Valeu. Tá lindo. Eu vou dizer que foi um empate técnico essa. Beleza. Bom, a segunda é a falta de gente. O Tchubá foi meio roubada. Não foi mais fácil. E como eu falei, e é como eu falei, é de uma personagem, meu personagem de série predileta. Tá. Acho que foi. Deixa eu ver. Foi a Fih. A Buffy. Não era pra falar? Não, pode falar, lógico. Você também assistia a Buffy? Ah, eu assisti pouco, muito pouco. Eu reassisti todos os 144 episódios no Netflix quando foi lançado. Nossa. Tem quantas temporadas? Seis? Sete. Temporadas, porque a primeira é só meia. Ah, tá. Eu fiz a conta. Foram, acho que, cento e poucas horas, assim. Eu fiz a conta dos dias, assim, se eu sentasse pra ver numa paulada só, assim. Meu Deus. Eu acho. Tem coisa que, né, tem coisa que vai fácil. É. E Buffy é demais, assim, cresci com ela. Então, vamos desenhar essa pose aqui, que ela tá com essa vaga cheia de sangue, com essa cara de mal. Dá pra fazer em um minuto? Dá. Dá? Dá. Dá, daquele jeito, né? Não, tá certo. Vamos lá. Valendo. Terminou. Terminou. Valendo. Vamos lá. Um, dois, três, dois, três, e... Já. Nessa eu vou falar que você ganhou, assim. A carinha dela tá demais. Agora você entendeu por que que eu quase tomei pau em educação artística, né? O cabrão, o braço, não tem que ser a rosto, assim. Eu fico dentro do seu trabalho, assim, você desenha aqueles olhos, aquele cabelo, eu falo assim, não dá pra dar aula. Pra mim é... Ah, mas tá representado aí, é isso que importa. É. Próxima vez eu vou escolher um emoji pra gente desenhar. Aí um minuto vai ser muito. Eu tenho mais chance. Eu vou fazer embaixo dela aqui. Pra ver se... Não, pegar uma folha nova. Se a gente empata. Eu, na verdade, eu escolhi animais. Eu vi que você desenha mais gente, mas eu já vi você desenhando animais. Como animal é mais fácil... Você passa a minha irmã? A gente pode fazer 30 segundos, hein? É mais fácil pra você? É, animal é muito mais fácil. Não. Então, o que a gente faz mesmo? Não, é... São dois animais. Um esquilo. Dois ainda. Que o meu filho gosta. E um sapo. Eu sei que é uma combinação bizarra. Eu achei essa foto no Google, por incrível que pareça. Eles estão juntos? Tinha um esquilo e um sapo ao mesmo tempo. Ah, tá bom. Curioso. Peraí, deixa eu ver. Então, vamos... Ah, já mandou... Ah, agora que eu vi. Tá. Tá abrindo. Ah, eu achei que eles realmente estavam juntos. Eles estão juntos. Eu já vi Slurrofrog no Google e saiu essa com a minha irmã. I'm lucky e deu isso no Google Images. Beleza. I'm lucky. Vai ser 30 segundos esse? Não sei. Se você quer um minuto, a gente faz um minuto. Você que é artista. Não, vamos última. Vamos 30 segundos pra ver o que que sai. Maravilha. Porque esse eu tenho mais experiência. Então, vamos lá. Beleza. Um, dois e... Valendo. Já errei. Vou começar de novo. Então, volta o relógio. Volta o relógio? É. Eu também. Eu já quero começar de novo. Então, vamos lá. Agora, sem Ctrl Z, hein. Vai. Valendo. 30 segundos. Passou? Vamos ver. Eu terminei. Eu consegui. Mas, ó. É o desenho pro meu filho, hein, ó. Ah, tá mais bonitinho que o meu. Nossa, você é super legal. Você até cumpriu a porra. Olha isso, meu. O que o pato é essa? Não, mas ficou mó legal. Eu não sei dizer que outra pose, assim. Esse é o meu saco. De frente e o meu esquilinho de lado. Seu esquilinho de lado parece um E. Adorei. É que é o... Você pegou de um... Você pegou de um livrinho ilustrado de alfabeto, assim? Nossa, eu nunca pensei nisso. O seu esquilinho? É. Eu desenho o esquilo do mesmo jeito desde que eu fui alfabetizado. Então, isso pode ser algo que tenha a ver. Pode ser. Mas por que o E seria um esquilo, né? Por esquilo. Ah, o esquilo. Os pacinhos, assim. Então, é isso. Eu acho que eu preciso estudar muito mais a sua página para poder fazer um desafio desse de novo. Não, mas não... Mas eu achei super legal, super obrigado. Não, valeu você. Foi divertido. Me diverti demais na brincadeira. Obrigado pelo tempo aí, pela disposição, pela entrevista. Achei muito legal. Obrigada a você. Foi muito bom mesmo. E descontraído. E foi bem legal. Que bom. E não erramos nenhuma vez facilitar na edição do vídeo. Também. Também tem isso. É isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido. Acompanhem principalmente a Dani nas redes sociais dela, nos canais dela, na loja dela, que tem um trabalho muito legal. Procurem ela na Comic Con. Você vai estar no ano que vem, desse ano, provavelmente. É. Eu provavelmente vou estar sim. E nas feiras. Você tem página no Facebook, você deve postar os eventos que você vai. Sim, eu sempre estou postando o que eu estou fazendo. Espero encontrá-la em breve. E faça aquela coisa chata de sempre que a gente tem que falar, que meu chefe me obriga aqui no blog. Ah, inscreva-se no canal, dê um like, aperta o sininho. Isso aí. Tem que fazer tudo isso. É isso aí, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto